Olá pessoal, hoje na nossa série Flores do Tocantins vamos mostrar uma árvore bastante florida essa é a flor do cajá, uma cajazeira ou pé de cajá como se chama aqui na região, bastante florido agora já são quase nove da manhã, mas bem cedinho quando eu passo aqui para fazer a caminhada aqui está no centro da cidade, entre a cidade alta e a cidade baixa de Miracema, como se chama e de manhã tem um cheiro muito gostoso, pela manhã muitas abelhas aqui bem cedinho e fica realmente um cheiro muito gostoso, mostrando aqui para você ver você que é acostumado a tomar o suco de cajá para você ver como que é a florida daqui a algum tempo, bastante cajá aqui na nossa região, está aí para você conhecer aqui dentro da cidade de Miracema, próximo à prefeitura municipal de Miracema aqui no quintal, tinha uma residência eu estou aqui do lado externo da rua, mas podendo ver essa bela árvore aqui perto da prefeitura, tiro de guerra quem conhece Miracema pode passar aqui e contemplar a beleza dessa árvore está aí, mais uma flor do Tocantins, flor do cajá aam, kong, caro ae Obrigado.